O Santos se manda, leva a Anderson, boa bola pra Miller, o Bandeira deu posição legal, lá vai Miller, fica na cara do gol! Miller do Santos! Grande lance do Ari Nelson, foi pra cima da marcação, a bola espirrou, sobrou com o Cátio, bateu! Gol! Gol! Cássio dos Santos! Recuperação da bola, ganhou o Ari Nelson, boa jogada na frente, na corrida do Miller, no meio da área Caio e também o Caico, o cruzamento, olha o gol! Caico! Gol!